Um aniversário de 112 anos não pode ser um dia qualquer mesmo. Por isso, pra começar, teve música com as pratas da casa. Showzão com as músicas sertanejas do momento. No segundo dia de Arraiana, subiu ao palco nada menos que essa dupla aí. A principal atração da festa de hoje, comemorando 112 anos aqui de Anápolis, Chitãozinho e Chororó. E vindo pra essa festa, que é uma festa beneficente, contribuindo aí com mais de 30 instituições. Qual o senhor acha que é a importância disso? Pra gente é uma alegria dobrada, né? A gente adora cantar, adora fazer show. E quando a gente chega na cidade e sente que tem esse cunho beneficente, e essa festa que já vem há tantos anos, 112 anos da cidade, mais de 70 toneladas já de alimentos arrecadados. Então o que a gente quer dizer é muito obrigado a vocês que estão curtindo a gente de casa e a todos vocês que estiveram lá no show e cantaram com a gente ao vivo. Eu acho que deixa o show ainda mais especial, né? É um motivo muito especial, né? Essa atitude da administração aqui da cidade é louvável. A gente fica muito feliz de dar os parabéns ao prefeito e a todos os organizadores, porque a gente já gosta de cantar pra uma plateia grande. E quando está ajudando pessoas carentes, fica melhor ainda. Eles chegaram com um show cheio de tecnologia e sucessos. Com mais de 40 anos de carreira e 37 milhões de discos vendidos, Titãozinho e Chororó colecionam sucessos, todos reunidos num único show. Esse é o show Evidências, que tem feito muito sucesso, onde a gente tem passado, virou DVD. E não faltam fãs apaixonados. A gente curte muito, lembra a infância. Muitas músicas boas, muitas lembranças. Titãozinho e Chororó é o melhor. É o núcleo da raiz, né? Eu nasci escutando meus pais, escutando isso. Não teria como eu não vir pra cá e não ver o Titãozinho e Chororó. Polícia! Faz barulho aí, gente! E ainda tem muito mais sucessos pra tocar aqui no Jonas Duarte. Nessa quinta-feira tem show gospel com o Fernandinho. Na sexta tem sertanejo com o Fernando e Sorocaba. E no sábado um show, o Zasso super aguardado de Mateus e Cauão. Os ingressos já estão esgotados, mas a prefeitura promete liberar um lote especial com mais 3 mil. Pra isso, você tem que pegar um quilo de alimento não perecível e vir trocar por um ingresso pra poder se divertir. Toda a renda da festa vai pras instituições filantrópicas de Anápolis. E a prefeitura já comemora. No ano passado, nós conseguimos bater a marca de 73 toneladas de alimento. Esse ano, já no segundo dia, temos 70 toneladas de alimento. Então, com certeza, nós vamos superar a marca do ano passado. Esse é um evento voltado realmente pra misturar diversão, aquecer a economia da cidade e pra ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Então, aproveita que a causa é nobre e a diversão é certa e vem também. É importante vir pra poder se divertir, pra poder estar ajudando realmente. As barracas são exploradas por instituições filantrópicas. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Então, realmente, é uma forma da gente poder ajudar as pessoas que precisam. Então, realmente, é uma forma da gente poder ajudar as pessoas que precisam. Então, realmente, é uma forma da gente poder ajudar as pessoas que precisam.